Prima, eu tô vendo ninguém caindo junto, véi. Ah, vi gente pra gota agora, véi. Menino que tem de gente agora que não é brincadeira não. Bora lá, bora lá. Cada quem mata 4 é GG. Tá tranquilo, tá fácil, é tudo nosso. Você é um dos primeiros a falecer. Ó, tiro. Nossa, a área é logo pro lado. Tô pulando aqui pra tentar chegar no Jeff. Bora precisar salvar o Quest, bora. É, o resgate do Soldado Flash, por favor, véi. Vamo Luke, vamo Luke. Te juro, tem dois squads aqui dentro, véi. Beleza, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. É um homem. Tô com o Jeff aqui. É com o número 1, vai pro número 1, bora pra o... Vem comigo se tu tá com Deus, rapaz. Bruno, tô sendo alvejado. Eu saí correndo tendo de contra você. Cai. Flash caiu. Cuidado, Jeff. Ah, morreu. Morri, gente. Aquele que caiu, não derrubamos não ainda, né? Flash Zito tá pesando hoje. É, mano. Acho que ele já morreu. Ah, tá caído ali. Pronto. Peguei. Não vai pegar agora o drop dele não, porque... Esse cara tá marcando. Carrega e se reposiciona. Ó, tem um aqui nessa direção. Vou lá pegar ele. Vai aparecer no minimal. Que nada, Landinho. É o que eu tô pesado hoje, mano. Tô jogando mal. Bora, bora, bora. Tá por aqui. Ele tá rodando. Vou atrás. Na direção do Flash esses tiros, hein? Oi? Na sua direção aí os tiros que tá indo. Ó, eu já morri já. Ó, você já morreu. Tinha uns dois esquadros ali. Olha o franquinho na frente. Posição 15 ali, ó. Trano de 45. Outro na posição 285. A sua esquerda, Luke. Eu só faço meado. Duas vezes que roubam o meu kill. Mas tá bom, é isso aí. Trabalhei aqui pra esse. Por que eu até venci. Eu não. Acho que não tem nada. Pelo dropto do cara. Eu tô pegando atenção aqui. Eu não peguei não, véi. Eu só correu. Tá com muita atenção aqui. Posição 55, Luke. Passou a posição 55. Peraí, peraí. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Eu tô indo junto. Tem Skyline, Skyline. Renata a linha. Vou lá logo no meio da baganceira. Essa bala aqui dá pra matar pra menos 15, bora. Submira com a minha arma. Submira com a minha arma. Submira com a minha arma. Peguei a mira, peguei a mira. Posição 255, sua luta. 256? 255. Nunca se feio aqui, né. Ela mesmo, né. Agora 285, tá na frente de vocês. A sua direita, Luke. Posição 300. Tem um carro. 330 agora. Ele tá por ali. Acho que ele tá em cima da casa. Ah, já vi, já vi. Derrubaram, boa. Será que foi o nosso time que derrubou? Não sei. Não, não. Deve estar em cima da casa ali, hein. Em cima da casa, vou te mandar acertando o Luke. Ah, tá levando um bala, tá em cima da casa. Eita, deita, Luke. Que ele não faz certo aí. Ele vai lá não, filho. Nice. Pegou a manhã. Cadê? Tinha entrado na casa, tinha entrado na casa. Help. Ah, vamo lá. Tenta esse mesmo. Vamo lá. Ah, ela fica dentro da casa. Ah, velho. Me derrubaram. A janela, a janela, a janela. A janela, Jetson. Me salva aqui, Light. É, Light. Salva aqui, Light. Tamo aí, tamo aí. Vai aparecer aquele meme. Me derrubaram aqui. Me derrubaram aqui. Me derrubaram aqui. Eu vou cair. Eu vou cair. Me derrubaram aqui. Ah, só comitinho uma bala. Dá pra matar ainda. Pelo menos mais dois. Calma. Cadê meu capacete, meu? Vou subir aqui o prédio. Eu vou cair. Não vou pôr. Muito pouca vida. Eu fiquei triste. Cai num lugar, velho. Que tinha tanto negro, mano. Tinha tanto negro que eu tava correndo pra um lado, fiquei desesperado, velho. Ai, muito pouca vida. Eu fiquei triste. Cai num lugar, velho. Que tinha tanto negro, mano. Tinha tanto negro que eu tava correndo pra um lado. Fiquei desesperado, velho. Opa, já vi Cabeça Bora, bora aqui, bora ganhar, bora ganhar Sem derrota Rafael Landinho falou que vocês ganharem, ô Jeff Ele vai donatar 5 reais Opa, bora ganhar, minha gente Bora ganhar, que a nota precisa de força, hein 1 real pra cada Isso aí Tô brincando Eu que inventei isso agora, mas ele vai donatar Tem uma Scar aqui, alguém quer? Eu fiquei com uma Scar Tá aqui, tá aqui Tira Aonde, aonde? 165 As suas costas, Luke Costas Jab, jab, vou matar Eu vi o B também Ele tá abrindo aqui na loja Não tô vendo ninguém, velho Não, eu só levanto Na sua frente Vai se Derrubei os dois Ó, a sua direita, Luke Tem alguém por aí Tem mais um aí perto de vocês Tomem cuidado Tem mais um aí, cara Tinha dois squad lá fora o nosso Era dois ou era três? Vocês mataram quantos aí? Eu matei dois Eu matei dois Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vamos ganhar aí, vamos ganhar A galera tá chegando nova agora Seja muito bem-vindo Clica já no botão se inscrever Se vamos que vamos Tem cara nas costas Tem? Cadê? Tem, 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 tem Vou pegar o mesmo, mano Trabalha com o nome Derrubei, derrubei É, eu acho que eu derrubei Agora é dois Tem outro? Minha noção Tô estando tiro Mas não tô vendo ninguém Tinha um que nas costas Corre já direto pra ponte Eu acho que Porque esses negos Vai tudo pra lá Deixa eu pegar aqui A caixa deles primeiro Tem um drop É porque tem drop pra lá também Matamos aqui Tem que pegar Deixa eu ver O que tem pra nós Mochila é sempre bom Ele deve estar camuflado De chocolate preto Rapaz, isso aí Eu vou cair Juntos, juntos Tem um cara lá na frente No 330 3x4x5 é 3x4x5 Pronto, matei Matei Fica atrás da pedra Três da pedra Não fica Toda cidade lá Tá ligado Bora, bora, bora Subi esse morro aqui Nas aves ali Vai ficar melhor pra gente Bora olhando pros lados aí Fica só olhando pra frente não Atrás, atrás 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 Já vi, já vi Já vi Vou matar Matei, matei Bora embora Bora, bora Não deram o tiro Vou carregar a arma Corre, corre Sobe aqui o morro Nas aves aqui Vão estar protegidas Beleza Ali, ó Tá vendo Na verdade É 315 Se eu É 3255 Passando a pé Tocou a minha mira muito ruim Se tem um carro ali Provavelmente deve ser 255 Lá no fundo Um cara 255 Tô vendo Ninguém Agora tô vendo Lá no fundo 255 É a sua reta, Jeff Ah, me deram o tiro Me deram o tiro 285 285 285 Tem 2 285 255 agora Tá passando o plástico Opa, quem tomou fui eu E tem outro É que tem outro, Jeff Tem 2 lá É 2 É 2 Tô praticamente na safe aqui Acho que tá tranquilo Não, mas falta tempo pra Fica atrás da árvore Trás da árvore Aí, ó Light, Light God Sai daí, sai daí Fica aí, fica aí Não troca assim aberto Só que Nossa, hein Vai fechar aí Certinho Deixa eu olhar pela câmera Agora tá na hora de derrubar eles Eles vão vir Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver Tem que olhar atrás da árvore Nossa, caí, caí Fica atrás da árvore Fica atrás da árvore Fica atrás da árvore Os dois Você tá empurrando o Jeff Toma cuidado Pô, tá tomando Eu vou conseguir salvar Olha o guys Eles devem estar com o x4 Tô vendo eles abrindo Ó, estão 255 Eu vou matar esse filho de rapariga agora Cuidado Ai, me deu barulho de novo Como assim, velho? Hum, tomei muito Tomei muito Cuidado, Jeff Ele caiu, ele caiu Eu vou cair Eu não posso me mexer agora não Tô me curando Se eu não morro Isso aí Um pouquinho pra direita, Jeff Senão ele vai te acertar Já vi, já vi Eu que vou pegar ele Tem um lado direito Tem alguma coisa pra me curar? Tem, tem aqui Foi quase, foi quase Cai, cai, cai Alguém me levanta aqui Me levanta aqui 255, 255 Levanta, levanta Corre Tirar da mão Tirar da mão e corre Aí você vai tomar Vai tomar Vai tomar Fica atrás Toma direito Isso, isso, isso Boa, boa Boa Vai, levanta Boa Boa, meu querido Eu roubei um Tem outro, tem outro Foca o outro Depois você mata ele Eu sem bala Não tem bala nenhuma agora Tô me curando Não posso fazer nada Tem kit, mete com Jeff Cai, cai de novo, cai de novo Cai de novo Vai, me cura, me cura Eu tenho kit que eu nem usei Eu não vi meu life Foi mal, foi mal Vai dar 50 segundos A gente tem que conseguir matar ele logo Ele tá levantando o outro Tá, tá Derrubei ele agora Derrubei ele agora Derrubei ele agora Derrubei ele agora Se esconde, se esconde Parece que tem outro Preciso de bala Preciso de bala Vocês caindo aí Tava me lembrando aquela música Cai, cai, balão Cai, cai Vamos pra casa Corre pra casa Corre pra casa Preciso de bala Um drop lá na frente Corre, corre, corre Preciso de bala E já foi os dois, né? Já, já Bora pra cada drop deles Bora pra cada drop deles 17 segundos, velho Corre, corre, corre 5 segundos, o Gás Largar no Puxa negativo, ó, Jeff Puxa negativo, ó Segue a setinha amarela Tem, tem Um pouquinho mais pra esquerda Tipo, pega cover por aí Sim, sim, sim Bora, galera, bora Tem um cara lá na frente O Gás Vai alcançar, velho Acabou o tempo, o Gás vai alcançar Só tem um cara vivo, só Pior, pior Agora galera, ó, sem jogo Ó, o cara vai ter que donatar 5 contas aí pra nós É Eu tô sem bala E para dentro dessas casinhas aí, ó É pra tá, é pra tá Eu tô sem bala Pronto, galera, chegamos na C Eu vou servir disso Ó Vamos, galera, tem que matar ele, hein É, vocês Eu tô sem bala Cuidado Você quer uma arma, cara? Ele pode botar na casa Não, eu quero bala Eu tenho, pode botar bala Pera, eu acho Pera, pera Pera, pera Ah, ali eu tô vendo Pô, 55, Jeff A sua frente é Ó, vai, vai, atira Só matava Correu pra 285, mais ou menos Ali, ó Não, não, não 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 Tá aparecendo aqui de novo Ele trocou pra 255 Ó, tá descendo o morro Aproveita aí, like, atira nele Não, eu peguei Ali, ó, 285 Não, era verde Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai pegar 285 Light, você pegou minha munição, cara Fica atrás dela Tem ó, com a coleta automática Pega aqui, ó, pega aqui, ó Deixa o Jeff sozinho, não, galera, vai Valeu Agora eu vou poder pegar Ele ainda tá na posição 285 Eu tô vendo, não Tá 240 Tá atrás do mato, ó Ah, ali, ó Tô vendo, tô vendo Tá correndo Puxa ele, galera Eu puxo vocês três Ele tá indo drop Ele tá indo drop Não, ele só não Tô indo pra um lado e pro outro Vai você Ele não drop na mata Deixa o Jeff sozinho, não Bora, bora Fecha ele, fecha ele Fecha ele Tô vendo ele, tô vendo ele Ah, ele tá vendo também Ah, onde? Boa, time Derrubei ele Matou ele Joguei demais Aê Vitória, cara Boa E é isso, time Jogaram demais Jogaram fino Jogaram fino Obrigado, obrigado É, com certeza Ah, tá show, cara Matou o último Tava no coração de vocês Show, hein Que vitória linda, velho Tava parecendo o técnico Da seleção brasileira Eu aproveitei Que matou o último